Obrigado. Residem no final de dezembro, no meio de janeiro, esse ano em finais de semana de fevereiro e até o carnaval, talvez aproximadamente umas 300, 400 pessoas, eu não faço ideia, mas sei que é muita gente que ocupa as casas do litoral para um período de férias em janeiro. E, paralelo a isso, você tem de ver o seguinte, se nós temos no turismo a principal fonte da nossa economia, é também em janeiro, fevereiro e até o carnaval a mais alta estação do ano. Então, você tem milhares de turistas que estão aqui, deixando dinheiro nos hotéis, no comércio, nos bares, nos restaurantes, com os taxistas, com os motoristas de Uber, com os barraqueiros, enfim, na longa cadeia produtiva do turismo. Então, se você juntar esses dois públicos, são milhares de turistas que, até por tempo, estavam amedrontadas por completo, porque estavam vendo chegar o verão, e não estavam tomando conhecimento de que haveria uma operação competente para garantir às pessoas o mínimo de paz, de autoridade, até porque haveria uma mudança de governo no dia 31, de dezembro, na fevereira de janeiro, e como é que podia? Não se podia perguntar a ninguém, porque o governo que estava aqui não podia garantir o que ia ser feito em janeiro. O governo estava entrando, também não tinha a exata noção do que poderia fazer em janeiro. Então, em resumo, eu quero dizer o seguinte, até agora é difícil essa expressão, porque tem muita gente que receia, digamos, elogiar qualquer coisa relativa ao governo, mas eu não tenho nenhuma preocupação quanto a isso. É preciso elogiar as forças de segurança que estão, neste momento, fazendo essa atividade, como eu disse, no sentido duplo, garantindo as pessoas. Está aqui e garantindo os turistas que nos visitam, que por si só garantem milhares de empregos aqui. Então, a Operação Verão, Jean, está funcionando. Eu sou um verandista do litoral norte, tenho visto com frequência carros da Polícia Militar, carros da Lei Seca, guardas, carros, inclusive, da Guarda Municipal do município do Cerambin. Há um esforço conjunto também dos verandistas, muitos se associaram para fazer também um sistema de segurança privado que ajuda, que algum dia, se Deus quiser, não será mais tão necessário quanto hoje, mas que ajuda, porque o tema de segurança é da maior importância para todo mundo. Mas o registro de que avançou esse ano, e nós temos de dar os parabéns, ou reconhecer o trabalho do Coronel Araújo, secretário de Segurança do Estado, do Coronel Alari, comandante da Polícia Militar, dos comandantes da Lei Seca, do chefe do comandante da região metropolitana, da Polícia Civil, das guardas municipais dos municípios que estão se envolvendo mais diretamente, cada vez mais os municípios também têm essa preocupação. Então, enfim, Deus queira que nós terminemos o verão em paz, com raríssimos incidentes, né? Claro que acontece um aqui, outro ali, mas, no geral, você pergunta aos verandistas, eles estão sentindo a presença da polícia. A presença da polícia não evita um assalto, não evita um roubo, um furto, mas inibe, inibe demais até. E isso o Coronel Araújo, pela larga experiência que teve como comandante da polícia, sabe demais. O que fica para nós é apenas uma pergunta. Se de dezembro para cá não entrou um PM na polícia? Porque há um concurso lançado pelo governo anterior, mas há um concurso que está acontecendo, isso vai levar um tempo para que esses policiais entrem na polícia, porque depois de aprovados vão ser treinados e tal. Então não houve um só policial que entrou de dezembro para janeiro. Se melhorou a Operação Verão, se melhorou a segurança pública nesses primeiros 20 e pouco dias, tem que se fazer essa pergunta. Por que será? Aumento de tropa não foi. O que parece ter sido é um aumento de gestão, é um aumento da eficiência. Amanhã pode ser tudo destruído, porque pode haver um grande problema, e nós estamos aí numa situação... É por isso que é preciso se criticar na hora de fazer a crítica, de se elogiar, ou pelo menos se reconhecer o trabalho. Então, até agora, o comando da segurança pública do Euro-Norte. E por tabela, evidentemente, o governo do Estado do Euro-Norte, o governo do Estado do Azeite, está acertando neste ponto. Se neste ponto há um acerto, que se resiste, e que se deseje, e que se aconteça realmente a manutenção disso. Isso é bom para o verão, para os aeronistas, isso é muito bom para os turistas, isso é essencial para a paz e para a economia do Euro-Norte. Boa noite, Jean, boa noite, ouvintes do Repórter 98, e até amanhã. Boa noite, Alexandre, muito obrigado e até amanhã. Agora vamos às principais notícias do dia, com Ed Oliveira e Suzy Chagas. Boa noite, Jean, são seis e doze, boa noite, Suzy. Boa noite, Ed, boa noite, ouvintes. Mil militares estão de prontidão para atuar em Brumadinho. Resta o governo de Minas solicitar, segundo o porta-voz do governo. Cerca de mil militares estão de prontidão para atuar no município de Brumadinho, Minas Gerais, onde ocorreu a tragédia do rompimento da barragem de rejeitos de minério da empresa Vale. Afirmou na tarde dessa segunda-feira o porta-voz do governo federal, Otávio Santana do Rego Barros. De acordo com ele, as tropas disponibilizadas pelo Ministério da Defesa estão aquarteladas nos municípios mineiros de Belo Horizonte e Juiz de Fora. O governador Romeu Zema só ainda não solicitou os reforços das tropas armadas até o momento. Escritórios de advocacia dos Estados Unidos preparam ação coletiva contra a empresa Vale. Quatro escritórios norte-americanos de advocacia anunciaram hoje que pretendem entrar com ações coletivas contra a Vale na Justiça dos Estados Unidos após as perdas causadas aos investidores pelo rompimento da barragem da mineradora em Brumadinho, Minas Gerais. O escritório Tachau afirma estar investigando se a mineradora soltou informações falsas e enganosas aos investidores que omitiam os riscos com a barragem e por isso burlam as regras do mercado acionário nos Estados Unidos. São seis horas e treze minutos, seis e treze aqui em Natal. Justiça determina bloqueio de bens de desembargadores condenados por desvios de recursos do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. A Justiça decretou a indisponibilidade de bens dos ex-desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado, Oswaldo Cruz e Rafael Godeiro. Ambos são acusados de envolvimento em esquema que desviou 14 milhões de reais do setor de precatórios do TJRN e ficou conhecido após a deflagração da Operação Judas em janeiro de 2012. A fraude ocorreu quando os réus eram presidentes do Tribunal de Justiça do RN, segundo a pura investigações feitas pelo Ministério Público. Justiça dá 48 horas para Urbana readmitir funcionários dispensados por corte de gastos em 2017. O Tribunal Regional do Trabalho da vigésima primeira região determinou hoje que a Companhia de Serviços Urbanos de Natal, a Urbana, readmita em até 48 horas os servidores que foram dispensados em 2017 sob a alegação do corte de gastos para manter o equilíbrio financeiro do órgão. Foram demitidos 242 aposentados, mas que ainda desempenhavam funções na companhia. De acordo com o desembargador Zé Palmeira Sobrinho, que assinou a decisão, a medida foi exercida com base num despacho do Supremo Tribunal Federal de novembro de 2018, reiterando a suspensão dos processos sobre a dispensa imotivada de empregados de estatais. Os funcionários demitidos da Urbana alegavam justamente terem sido dispensados sem qualquer motivo aparente. Convido os nossos ouvintes a acompanharem o Repórter 98 também em imagem pelo nosso canal no YouTube, youtube.com.br 98FM Natal. Repórter 98 Bem, meus amigos, hoje temos aqui, convidamos dois advogados, para uma convidada nossa, a advogada Amanda Câmara, que vai falar sobre um tema, e Rodrigo Menezes, o advogado Rodrigo Menezes, que vai falar também sobre um tema ligado ao direito, mas outro tema diverso. Amanda vai falar, ela que é mestre em direito e presidente da Comissão de Direito da Moda da Associação Brasileira de Advogados, vai falar um pouco sobre esse segmento, sobre os cursos que estão sendo realizados sobre o direito da moda e o que ele contempla, e com Rodrigo Menezes, que é presidente da ANATRA, advogado, nós vamos bater um papo aqui sobre esses aspectos que envolvem a tragédia, na verdade o crime que ocorreu lá em Brumadinho, em Minas Gerais, né? Vamos bater um papo sobre a tragédia e sobre as consequências jurídicas e trabalhistas das pessoas que estão ali, de alguma forma, impactadas, atingidas com a tragédia. Antes disso, eu queria aqui dar uma nota triste em meu nome e em nome de Filinto Rodrigues, lamentar e dar a notícia de que faleceu Adalto Medeiros Filhos, e nós aqui que éramos amigos dele, Filinto Rodrigues, muito amigo dele. Adalto Medeiros Filhos, escritor, empresário, engenheiro civil, que faleceu hoje, ele tem 83 anos, publicou vários livros, um cara que tinha uma visão empreendedora enorme, e ajudou a implantar aqui marcas e empresas aqui em Natal. E Adalto, inclusive, fez parte dos debates durante algum tempo da nossa mesa redonda de sexta-feira, sempre com muitas ideias, sempre com muita informação a compartilhar, né? Adalto era um cara incrível, um gênio, e nós lamentamos muito a morte dele. Bom, vamos começar aqui nossa entrevista batendo um papo com a Amanda, ela que é advogada, professora, especialista e mestre, e também preside a Comissão de Direito da Moda da Associação Brasileira de Advogados. Boa noite, Amanda, seja bem-vinda ao Repórter 98. Boa noite, muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês novamente para tratar de um assunto que é de extrema relevância para o mundo jurídico e para a comunidade em geral. Acho que é a segunda vez que você vem aqui falar sobre esse tema, né? Primeiro, vamos tentar contextualizar um pouco para o ouvinte, né? Você vem falar sobre um curso de extensão presencial em Direito da Moda, né? Mas antes da gente falar sobre isso, sobre esse projeto que é pioneiro aqui na região, explica um pouco sobre, faz um resumo do que significa o Direito da Moda, né? E como ele impacta de alguma forma a moda, as relações de consumo, tanto para o consumidor como para o fabricante ou comerciante. Então, o Direito da Moda, ele é um ramo extremamente amplo, seja de atuação, seja em termos de conhecimento. É importante que os empresários do ramo, eles se protejam, principalmente as criações. Não sei se vocês viram o caso de uma baiana que teve os biquínis copiados por uma americana. Isso é Direito da Moda. Algumas semanas foi veiculada também uma reportagem a respeito da venda de produtos falsificados que estavam gerando problemas em articulações, em colunas, gerando danos ao consumidor. E existia uma preocupação em relação a essas pessoas, como e a quem elas iriam se reportar para que o dano fosse sanado. Isso também é Direito da Moda. Então, a questão de proteção de uma criação de um vestido, de um sapato, isso tudo perpassa por isso daí. Além disso, o que está muito em voga atualmente dentro do Direito da Moda são as novas relações que, a partir do Direito, a partir disso tudo, elas começam a existir, pautadas principalmente no Direito Digital. Que entram modelos virtuais, inclusive existem campanhas com modelos virtuais. Semana passada, nós descobrimos que existe o modelo virtual brasileiro, a primeira. Que isso, quer queira, quer não, o Rodrigo está aqui, talvez, se ele quiser comentar também, isso modifica as relações trabalhistas, inclusive, porque retira esse trabalho de um ser humano colocando para um robô. É, é verdade. Como é um assunto novo, esse curso, você diz que dificilmente existem oportunidades para quem é advogado da área, ou até mesmo para quem quer conhecer mais sobre o assunto, aqui na região norte e nordeste, dificilmente você tem um curso desse presencial. Então, você vem aqui também para anunciar essa novidade. Conta um pouco para o nosso ouvinte. É um curso de extensão, ele é pioneiro aqui na região norte e nordeste. Não existe presencial, qualquer outro curso que trate sobre o assunto. Então, nós tivemos muito cuidado em escolher os professores. Então, nós temos professores da Paraíba, do Rio Grande do Norte, do Ceará, que vão participar ministrando módulos e ele vai, ele tem amplo, ele é amplo leque. Então, desde a parte de filosofia e sociologia, porque tem alunos que também vão poder participar do curso para entender um pouquinho por que as pessoas consomem, por que as pessoas têm um interesse em produtos falsificados, o que é que isso gera, a parte da seara empresarial, a parte trabalhista, a parte do direito digital, a parte criminal, a parte de atuação do advogado, a parte de como um estilista pode se proteger. Então, você que é profissional da moda e está nos ouvindo, você também está inserido dentro do público desse curso. O curso é o primeiro dentro dessa região, é um projeto extremamente inovador, que não existe em outro estado aqui da região norte e nordeste. Tanto que se vocês forem procurar uma lista de cursos a respeito do direito da moda, vocês vão encontrar apenas no eixo Rio-São Paulo ou tem outro curso, o que é veiculado pelo seufuturo.com, que é um curso à distância, é a D, que ele é excepcional também. Mas existem algumas pessoas que preferem estar lado a lado com o professor. Então, esse é o diferencial que esse curso que nós estamos oferecendo para vocês traz. É você estar com o professor, tirar as dúvidas diretamente com o professor e ter um leque amplo de professores que vão estar dentro dos mais diversos temas, inclusive de políticas públicas, em termos do que o Estado pode fazer, por exemplo, para o combate ao trabalho escravo. Eu já pulso um gancho e digo que hoje é o dia nacional de combate ao trabalho escravo. Existe até uma campanha do MPT, inclusive, a respeito do assunto. Você, onde é que o ouvinte interessado, quem tem interesse em conhecer mais sobre o curso, consegue obter mais informações? Existe algum telefone, algum endereço, algumas redes sociais que você podia divulgar? Sim, existe um telefone. O telefone é 30 27 29 89. Vou repetir. 30 27 29 89. Ou na secretaria da faculdade, que é a rede Unirb, que fica na Avenida Senador Salgado Filho, onde era o antigo contemporâneo. Quem tiver curiosidade, pode também procurar o Instagram, chamado arroba Fashion Law RN ou arroba Unirb Natal, que todas as informações têm vídeos dos professores falando um pouquinho sobre o que eles vão ministrar no módulo. Tudo isso vocês vão poder encontrar nas redes sociais também, inclusive o próprio link para inscrição. Então, estejam todos convidados para participar desse curso e desse projeto super inovador, que vai enriquecer muito tanto a comunidade acadêmica quanto aos profissionais do mundo da moda aqui no Estado. Muito bem. E você, falando um pouco mais sobre o direito da moda, onde é que ele, no dia a dia, está inserido? Onde é que a gente pode identificar a presença da atuação de advogados no dia a dia? No dia a dia, existem várias possibilidades dessa inserção. A primeira, como eu disse, foi esse caso, é um caso até internacional do biquíni. Existem os casos de veiculação ou de, fugiu a palavra agora, do, e quando há uma quebra, casos de quebras de registro, por exemplo, tem um relógio que foi registrado por uma marca específica. E aí, outra pessoa fala, ah, eu gostei desse relógio, eu sei esse relógio bonito. Então, eu vou querer fazer um relógio igual. Então, há uma quebra desse registro dessa marca. Então, ele não pode fazer aquilo dali porque existe um registro prévio. Da mesma forma como uma patente, por exemplo. Isso também precisa e demanda de uma atividade do advogado. Isso eu estou puxando mais para a seara empresarial. Mas outro, que os advogados precisam estar atentos, é a parte do direito digital. Principalmente nas relações trabalhistas. Porque já existem modelos virtuais, existem modelos digitais, inclusive, que tem Instagram. Que tem Instagram com mais seguidores do que eu, do que você, do que Rodrigo, do que qualquer outra pessoa. São milhares de seguidores. Eles se amontoam cada vez mais. A própria forma como a indústria da moda, ela se modifica. Como o direito pode regular, por exemplo, uma impressão em 3D. E aí, essa impressão em 3D, ela pode simplesmente ter um produto novo, que pode ser registrado, se for aqui no Brasil, no INPI. Ou ele simplesmente pode pegar uma bolsa de uma marca específica e fazer o igual. O direito ainda diz tudo como é que isso vai ser regulado. Questões de venda de produtos falsificados, como eu havia falado anteriormente, do caso de São Paulo. Também precisa de uma atuação do advogado. A parte de consumirista, idem. Porque quando você... Essa orientação não só para o advogado, mas também para o público. De quem vende, para quem é estilista, para blogueira, todo mundo que se interesse de alguma forma pelo tema, né? Exatamente. E aí, é muito importante que o próprio consumidor tenha uma consciência grande quando ele vai consumir determinado produto. Porque se for um produto original, ok. O consumidor, ele vai ter a quem recorrer, inclusive judicialmente, para caso aquele produto tenha um vício, tenha algum problema, ou ele traga algum malefício à pessoa. E um produto falsificado? A quem vai recorrer? Porque muitas vezes a pessoa, ela se dirige no banquinho, no camelô, compra um produto, o produto gera efeitos negativos na pessoa. Então, e aí? Quem é que vai ser a responsabilidade? Vai ser o Estado que não fiscalizou? Vai ser o vendedor do camelô que não tem recursos para pagar uma indenização eventual? Então, isso também vai ser discutido dentro do curso. Todas essas nuances específicas e incide a atuação do advogado. E o próprio estilista, como vários já me relataram, muitas das vezes eles têm dificuldade em saber como ele vai proteger a criação dele. Porque às vezes eles lançam uma coleção específica que eles não conseguem registrar todos os produtos no Instituto Nacional de Propriedade Industrial. E acaba que, por existirem tendências no mundo da moda, muitas vezes eles se usurpam de uma ideia específica, que é a gente entrar nos produtos Inspired, que existe um caso muito emblemático, que são os das bolsas Birkin, da Hermé, e a 284, aqui do Brasil. Que eles realmente usurparam de uma ideia e eles foram condenados, a 284 foi condenada, inclusive, depois. Isso tem atuação do advogado dentro de uma demanda judicial? Muito bem. Conversamos aqui com a doutora Amanda, Amanda Câmara, ela que é advogada e professora, mestre em direito e presidenta da Comissão do Direito da Moda, da Associação Brasileira de Advogados. Então, para a gente fechar aqui, eu queria que você divulgasse novamente aí, como é que as pessoas podem obter mais informações sobre o curso, né? O curso, como eu já falei, ele é pioneiro aqui no Estado, ele é de suma importância para quem quer atuar na área, porque o direito está cada vez mais se renovando, inclusive a atuação do advogado. Então, quem quiser mais informações, pode procurar a rede Unir Binatal no telefone 30 27 29 89 ou através dos Instagrams, arroba Unir Binatal ou arroba Fashion Law RN ou na Secretaria da Faculdade, na Avenida Senador Salgado Filho. Deixa eu até aproveitar e perguntar. A Comissão do Direito da Moda da OAB do Rio Grande do Norte foi criada, inclusive vocês vieram aqui no programa divulgar e vocês fizeram um trabalho de divulgação, de projeção disso, né? Estão sempre divulgando a importância, divulgando esse novo segmento, digamos assim, dentro do direito. E aí a minha pergunta, a comissão vai continuar nessa nova gestão da OAB? Você tem alguma informação a respeito? Então, ainda está sendo estudado junto à instituição se a comissão irá ou não se manter. Eu acredito que ela continue os trabalhos, porém, tudo isso exige uma burocracia e eu ainda não obtive respostas concretas a respeito disso, mas, ao que tudo indica, pelo que já me foi falado, há uma possibilidade positiva de que a comissão continue. Tá, ok. Eu agradeço, Amanda, mais uma vez sua participação aqui. Deixe o microfone aí para as suas despedidas. Muito obrigada por mais uma vez o espaço para eu poder falar e divulgar um pouco mais sobre o direito da moda, tratar um pouquinho mais dos casos, ainda que de forma breve. Dizer que você, inclusive, está convidado para participar do curso também, caso tenha interesse. Obrigado. E a todos os ouvintes, participem, se atualizem, busquem cada vez mais se aprimorar profissionalmente, porque, a princípio, pode parecer que não existe um mercado aqui no Estado, mas existe e existem poucas pessoas especializadas. Então, é importante esse aprimoramento e essa busca pelo conhecimento cada vez mais. Muito obrigada, mais uma vez, pela oportunidade. Obrigado, Amanda. E a nossa segunda entrevista é com também advogado, ele que é presidente da Associação Nacional dos Advogados Trabalhistas, aqui no Rio Grande do Norte. O meu amigo, advogado Rodrigo Menezes. Boa noite, Rodrigo. Seja bem-vindo ao programa Repórter 98. Bom dia, Jean. Bom dia, doutora Amanda. Boa noite. Boa noite, perdão. Boa noite, seu ouvinte. Você já está com a cabeça... Já está na cabeça da agenda de amanhã. Parece que você está com a agenda muito cheia, viu? Verdade. Queria, primeiramente, Jean, só... Eu sou um pouco suspeito, mas elogiar a doutora Amanda. Conhecer por nós como doutora Amandinha. É verdade. Porque você é pioneira numa área nova do direito, pioneira não só do Rio Grande do Norte, mas falando também do Nordeste. E é uma área extremamente importante, né? Então, espero que a comunidade jurídica compareça, aproveite a oportunidade de estar tendo um curso aqui na nossa cidade e realmente participe. Ok, Rodrigo. Nós conversamos hoje, no intuito de você ir ao programa, para a gente falar um pouco sobre as implicações jurídicas, principalmente na área trabalhista, né? Nessa... Sobre essa tragédia que o Brasil todo acompanha com muita atenção, que já vitimou aí, pelo menos já temos mais de... São 60 mortos confirmados e 290 e poucos desaparecidos ainda. Uma tragédia que chocou todo o Brasil, né? E a gente vai falar um pouco sobre as implicações jurídicas disso. Mas antes disso, eu queria bater um papo com você sobre... Queria lhe perguntar sobre uma outra questão que é importante e surgiu de um determinado discurso do presidente Bolsonaro e repercutiu muito, que é sobre a possibilidade de extinção da justiça do trabalho. é um tema polêmico, né? Mas que vem, de alguma forma, sendo discutida essa possibilidade de extinção da justiça do trabalho. Qual a sua opinião a respeito desse tema? É um primeiro que é um tema muito caro à sociedade brasileira, né? Não é de hoje que a justiça do trabalho sofre ataques. Ultimamente, nos últimos anos, esses ataques realmente aumentaram. Mas é fato também que muito disso ocorre por falta de informações que a sociedade tem hoje. Eu escuto falar das verdadeiras fake news que circulam no sentido de que justiça do trabalho só existe no Brasil, que justiça do trabalho não se paga, que justiça do trabalho... Existem muitas demandas. E quando, na verdade, o trabalho existe em diversos países, principalmente países ditos como de primeiro mundo, né? Por exemplo, a própria Suécia existe de trabalho. Existe justiça do trabalho também na América Latina, no restante dos nossos países, quase em totalidade, né? E quando a gente fala que a justiça do trabalho não se paga, a gente tem que questionar. Mas em uma escola pública, ela se paga? E em um hospital público, ele se paga? Então, na verdade, o trabalho é a entrega de cidadania, que é onde o jurisdicionado vai poder buscar de forma mais célebre, mais eficiente, o direito que certamente lhe foi retirado, né? Claro, até para o empresário, é bom que se diga, Jean, é importante que exista uma justiça célebre. É importante que o trabalho permaneça existindo, porque o bom empresário, aquele que é fiel ao cumprimento de seus deveres, ele não vai querer concorrer com alguém que não cumpre com seus deveres e consegue aí entrar no mercado de uma maneira entre aço e desleal, né? Então, é importante, eu vim agora, recentemente, na semana passada, de uma audiência pública realizada dia 21, foi um movimento nacional, né? Levantado pela Abrat, mas também pela Anamatra, pelas OABs, e todos estamos unidos, inclusive esse movimento não para dia 21, ele deverá seguir de maneira permanente para que essas entidades, e a Anamatra, orgulhosamente participa disso, continue aí defendendo a bandeira da permanência de trabalho. Houve, após a reforma trabalhista, uma redução considerável das demandas judiciais na justiça do trabalho, né? Se eu não me engano, o incorrido dá ordem de mais de 40%, né? De redução dessa demanda, né? Isso por conta das novas regras trabalhistas, e talvez daí tenha surgido essa proposta de redução, ou até mesmo de fim, da justiça trabalhista. Você acha que o número atual de processos judiciais na esfera trabalhista é pequeno, ou ele justifica você manter toda essa estrutura da justiça do trabalho? Justifica até porque a justiça do trabalho, ela também faz outras arrecadações, como por exemplo, a contribuição previdenciária que decorre das suas condenações trabalhistas, né? E as próprias custas processuais que são recolhidas em decorrência dos processos. A queda efetivamente existiu, são dados, né? Se foi em relação à mudança da legislação, certamente, mas também um pouco de falta de informação da classe trabalhadora como um todo, porque muito se difundiu na grande mídia que o trabalhador agora ele teria que arcar com custos que seriam inatingíveis para ele. Você imagine o que é um pai de família desempregado, ele tem um direito que ele sabe que ele é devido e não buscar, não poder bater a porta do judiciário, porque ao invés de receber um crédito, ele pode receber um débito, né? O que a gente tem orientado e procurado difundir isso é no sentido de que o trabalhador, se ele efetivamente ele tem esse direito e ele tem como comprovar esse direito, que ele busque o seu advogado trabalhista, alguém que tenha conhecimento e atuação na área, para que possa lá advogar através desse profissional devidamente habilitado bater a porta do judiciário trabalhista e conquistar o que de fato tem direito. Agora, não podemos também deixar de lembrar que a legislação ela buscou cortar o que nós chamamos de aventureiros, né? Muitas vezes, e é fato, né? Acontecia de trabalhadores apresentarem situações que efetivamente não existiam. Só que a lei, eu até brinco, ela queria cortar na barriga e cortou no pescoço, né? Tanto é que ela é objeto hoje de algumas adins, entre elas essa questão do pagamento de honorários sucumbenciais, mesmo quando o trabalhador ele é beneficiário do Estado gratuito. Ok. E você, não, traduzindo aqui para o nosso ouvinte, traduzindo para o nosso ouvinte, a justiça, A BIM são ações declaratórias de inconstitucionalidade. Mas o advogado, você diz o quê? O pagamento das custas dos honorários sucumbenciais, né? Quando há uma perda de uma ação, hoje em dia, depois da reforma, a parte que foi vencida, ela paga os honorários sucumbenciais, os honorários ao advogado da outra parte, né? Que vai variar de 5% a 15% segundo a nova legislação. Isso, no caso, de alguma forma, amedronta quem vai entrar na justiça, né? Porque o cara tem a possibilidade de perder, ele, além de arcar com os custos da ação dele, ele corre o risco, caso venha a perder na justiça, de ter que arcar com o valor do advogado da outra parte. Exatamente. Mesmo que ele tenha o benefício da justiça gratuito. Então, a lei hoje, ela diz isso. Porque ele vai buscar, inclusive, créditos que você pode ter recebido em outra ação. Então, ele pode, caso ele não seja vencedor, ele é um risco enorme, né? Exato. Por isso que a gente difunde que se você tem um direito e que você consiga prová-lo, procure seu advogado trabalhista. Ele vai lhe orientar, ele que vai saber ali fazer a peneira, digamos assim, do que ele pode ajuizar e do que ele não deve ajuizar. Mas a lei, na sua opinião, então, ela é boa para o patrão e para o funcionário? Ela tem também aspectos positivos ou só perdas? Já são 117 dispositivos alterados pela reforma trabalhista. Eu não posso dizer nem que todos são ruins, nem que todos são bons. Há evoluções, né? Há, por exemplo, a gente fala de acesso à justiça para o trabalhador, mas a gente deve falar também de acesso à justiça para a empresa. Hoje em dia, a microempresa, por exemplo, ela tem um direito, hoje, quando você vai interpor um recurso no seu trabalho, você tem que pagar um depósito recursal que é como se fosse uma calção. Esse depósito tem limitação de R$ 9.500,00 hoje. E hoje, com a reforma, a microempresa vai pagar 50% desse valor, desse montante. Então, para mim, isso é uma evolução. Para mim, isso é uma maneira de se garantir também ao empresário o acesso à justiça. Outra evolução que eu pontuo bastante é a nova forma de rescisão do contrato de trabalho, que é a rescisão do comum acordo. O trabalhador, quem nunca passou por isso, quem nunca viu uma situação dessa, o trabalhador quer sair da empresa, começa a forçar a trabalhar de uma maneira mais leniente e o empresário fazer corpo mole e o empresário também não quer demitê-lo sem justa causa. E fica aqueles dois com uma relação extremamente complicada, difícil. E hoje, com a nova legislação, você já pode fazer essa de comum acordo onde ele vai receber as revés decisórias, não recebe o seguro-desemprego, mas em compensação, recebe até 80% da FGTS e 20% da multa fundiária. Então, é uma forma de os dois entrarem num consenso ali, né? Sem dúvida. Rodrigo, vamos, estamos conversando com o Rodrigo Menezes, que é advogado, presidente da NATRA, Associação Norte Rio, Associação Nacional dos Advogados Trabalhistas Norte Rio Grande do Norte. Norte Rio Grande do Norte. Um dia chega nacional. Associação dos Advogados Trabalhistas do Rio Grande do Norte, né? Pronto, pronto. Rodrigo, a gente conversava mais cedo e por isso o convite para você participar do programa sobre essa tragédia em Minas Gerais, né? Do ponto de vista de respaldo legal, de respaldo jurídico que as vítimas possam ter, principalmente no aspecto trabalhista, né? O que é que você poderia destacar, fazer um resumo? Primeiramente, temos que dizer que provavelmente será o maior acidente de trabalho da história do país, né? O maior acidente tinha sido também em Minas Gerais, em Belo Horizonte, a queda de um pavilhão que matou 65 pessoas e, diante do número que temos hoje de desaparecidos, né? Veja que os oito primeiros encontrados eram todos trabalhadores, né? Provavelmente passaremos, infelizmente, esse número. Então, assim, é uma situação gravíssima, Não é algo novo porque até pouco, três anos atrás, ninguém imaginava que uma barragem pudesse causar tanto estrago como foi para Mariana. E, acontecendo, três anos após, quando a gente imaginava, todos nós imaginávamos que todas as precauções seriam tomadas, né? Nos surpreendemos de forma triste, né? E aqui vai também nossa solidariedade a todos os familiares que passam por esse momento de muita dor com algo que poderia ser efetivamente evitado. É, e isso porque se você olhar a logística ali da barragem e da estrutura de trabalho, da estrutura administrativa da Vale, lá no local, era como se fosse uma tragédia anunciada ali, né? Toda a estrutura da empresa e os funcionários trabalhando e até um refeitório num local que era muito vulnerável. Exato. Né? Exato. E poderia até a própria empresa ela ter instalado, por exemplo, medições de avalos sísmicos, sísmicos, tá, agora deu. Sísmicos. Que pudessem acionar alarmes que aí os trabalhadores teriam a possibilidade talvez de fugir, né? E salvar suas vidas. Mas não houve esse cuidado, na verdade, outros desdobramentos estão ocorrendo, até em virtude da nova legislação, né? Você veja que a reforma trabalhista ela tarifou o dano moral. Então, essas vítimas que são contratadas, né? Que são trabalhadores, elas, quando as famílias quando forem buscar indenizações elas vão ter uma limitação que a lei diz hoje que é até 50 vezes a remuneração mensal que esse trabalhador possuía. Então, pra mim aí há uma injustiça porque uma pessoa que não era trabalhadora ela pode receber um valor superior isso eu tô falando em relação ao dano moral, certo? Certo. e o trabalhador ele vai a família dos trabalhadores terá essa limitação, né? Essa questão também está sendo discutida é um adim proposta pela ANAMATRA Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho e se espera que de fato haja alteração inclusive se você for ver até de outro aspecto a considerar também é um malefício até para as empresas a depender de uma empresa que seja pequena ela se tiver um funcionário com um valor de remuneratório superior alto no caso de morte por exemplo ela pode ser quando é um fato gravíssimo e aí a lei ela já disse que vai até 50 salários 50 vezes a remuneração pode ficar impagável para essa empresa quando na verdade o magistrado ali ele deve medir as condições também de quem sofreu o ato e as condições do ofensor, né? Outro aspecto que eu acho que vale vale a pena ser destacado especialmente na área trabalhista nesse acidente é que provavelmente será aplicada a teoria do risco né? doutora Amanda porque em razão do risco da atividade isso se afasta a necessidade de se apurar a culpa da empresa a gente falou aqui que a empresa poderia ter tomado algumas medidas mas hoje é jurisprudência do TST no sentido de que o risco da atividade é tão grande como por exemplo da mineração que não há necessidade de aferir a culpa aferir-se apenas o dano e o nexo causal encontramos esses dois itens ele vai aí aplicar a reforma o título a parte da reforma que se que se refere ao dano a indenização por danos morais além da indenização por danos morais poderá também o trabalhador a família dos trabalhadores buscarem a dos anos materiais ele vai ver a idade que tinha esse trabalhador quanto tempo ele teria ainda possivelmente de vida né? considerando os dados do IBGE e o valor de sua remuneração né? isso pode ser um pensionamento mensal como também pode ser determinado um pagamento imediato isso aí pelo você dizia pouco pode como pode se tratar do maior acidente de trabalho da história do país certamente vamos levar um longo tempo até para fazer as confirmações dos óbitos e todos esses levantamentos aí de informações né? sim, certamente a situação lá a gente está vendo que não é não é simples né? tanto é assim que diversos países estão ajudando nas buscas dos corpos infelizmente podemos até dizer que foi uma tragédia anunciada anunciada no sentido de que recentemente tivemos Mariana Mariana me parece que foi uma uma tragédia mais do caráter ambiental e agora em Brumadinho estamos tendo uma tragédia mais de caráter realmente de vida né? número de vida superior e muito a Mariana você nesse aspecto jurídico a família ela vai tratar do assunto indenização as famílias das vítimas na esfera trabalhista ou na justiça comum? Onde é que ela deve buscar cada tipo de direito? Havendo relação de trabalho ela tem que buscar o judiciário trabalhista se não for nesse sentido ela tem que buscar a justiça comum No caso se são família de funcionários da empresa então elas vão elas atuam unicamente na esfera trabalhista ou elas vão na trabalhista e podem buscar outros direitos na comum? Na justiça do trabalho ela vai receber ela pode receber indenização por danos materiais danos morais e as próprias recisórias caso não venham a ser pagas E na comum ela vai reparar alguém que não não vivenciou a relação de emprego era algum morador de alguma área perto próxima a barragem aí esse sim tem que buscar a justiça comum Perfeito Isso aí a gente esse também traz uma reflexão da importância do trabalho preventivo das empresas como é a atuação da advocacia trabalhista no trabalho preventivo é uma cultura forte ou você acha que as empresas ainda estão aquém e devem começar a pensar em se preparar em fazer planejamento para evitar problemas como esse O trabalho do advogado hoje ele é além do contencioso quando a gente fala contencioso eu estou falando em defesa em processo atuação em processos que já existem o advogado ele começa a servir a empresa e eu digo isso com muita acolhidade porque advoga mais para empresas do que para trabalhadores ele começa já com a consultoria as nossas empresas costumam nos contratar já para tirar dúvidas em alguma demissão que deve ser feita em relação a segurança do trabalhador e saúde do trabalhador via de regra temos o auxílio de médicos e engenheiros do trabalho que são efetivamente habilidades técnicos de segurança também que são efetivamente habilitados para demonstrar que determinadas áreas de acordo com as NRs que são emitidas pelo próprio antigo estado de trabalho agora é secretaria de secretaria de previdência e trabalho que vai dizer quais são as medidas necessárias para cada tipo de ambiente de trabalho perfeito e que outra lição você acha que esse episódio deixa eu digo do ponto de vista das empresas dos trabalhadores apesar de existir essa questão da teoria do risco como a gente falou anteriormente é também importante isso não afasta o dever da empresa de manter um meio ambiente de trabalho seguro e saudável a gente vê hoje estamos vivendo uma tragédia que poderia ter sido evitada e certamente não foi em busca do lucro e a gente sabe que não há lucro no mundo que paga a dor uma perda de uma vida imagine o que é que essas famílias estão sofrendo filhos que perderam pais pais que perderam filhos então a gente espera que a Vale já está na segunda tragédia que outras tragédias todo o Brasil sejam evitadas que as empresas da menor a maior tenham cuidado ali com seu empregado hoje em dia é muito comum a gente vê alguns empregados que eles mesmos preferem se arriscar preferem estar num ambiente dito como insalubre ou mesmo perigoso para poder receber ali aquele adicional de periculosidade e insalubridade e quando na verdade caberia também a empresa vedar esse tipo de conduta e buscar um meio ambiente de trabalho saudável para que ela também economize nesse adicional e economize principalmente no pagamento de verbas que podem surgir em decorrência de um acidente de trabalho são verbas que podem ser muito onerosas como eu falei aqui são verbas de natureza não só moral mas também material você imagina uma pessoa de 20 anos com a vida toda pela frente qual é o custo que a empresa vai ter que pagar só a indenização por dano material pela perda dessa vida então certamente as empresas com os profissionais devidamente habilitados para isso e aí o trabalho da advocacia trabalhista empresarial é fundamental o trabalho desses profissionais que eu citei que é o médico do trabalho o engenheiro do trabalho técnico de segurança isso aí certamente vai fazer com que a empresa possa mitigar esses custos pois é uma economia que acabou saindo muito caro a empresa economizou ou para não fazer uma obra maior para garantir ou até mesmo para agilizar licenciamento ambiental acabou pagando um preço alto porque não só o preço das vidas que esse é um preço incalculável mas principalmente também para a empresa do ponto de vista do negócio uma destruição da sua reputação da sua marca que eu acho que dificilmente vai se reerguer novamente claro é uma empresa gigante é uma companhia multinacional que pode sim atuar economicamente mas o dano na imagem eu diria que é quase irreparável na reputação da marca uma outra questão é a responsabilização do crime vamos chamar assim porque aquilo ali é tratado como uma tragédia não deixa de ser mas de alguma forma os especialistas apontam um ato criminoso o ato de você insistir numa licença ambiental para funcionar uma barragem daquela cujos muitos técnicos apontaram riscos então você tem ali o dolo de ter assumido o risco de dizer não essa barragem está ok então há aí a possibilidade de responsabilização de criminalização também de gestores da empresa não é isso? não é minha área a seara penal mas sabe-se também que dentro do direito ambiental é possível inclusive criminalizar a própria empresa e certamente a apuração das responsabilidades vão passar também pelos gestores que tem responsabilidade no âmbito de segurança do trabalho os gestores que de certa forma eles arriscaram vidas de muitas pessoas não só de trabalhadores mas também das pessoas de um entorno da barragem e você Rodrigo no aspecto aqui do Rio Grande do Norte sugere para as empresas que atuam seja na área de mineração principalmente mineração que existem algumas minas aqui no estado ou em outros segmentos também de alto risco que tipo de trabalho preventivo deve ser feito para evitar problemas como esse a mineração ela tem inclusive uma norma regulamentadora específica salvo engano a NR22 e é extremamente detalhada o uso de máquinas e a realização de atividades junto à mineração então eu tenho certeza que o cumprimento fiel dessa NR ela vai fazer vai mitigar e muito a possibilidade de acidentes eu pessoalmente advogo para duas mineradoras e vejo o cuidado da contratação uma das mineradoras do quadro de voga contratou agora uma consultoria que é a mesma consultoria que presta serviço para a Votorantim então a gente vê aí o empresário preocupado realmente com a segurança que não quer dizer que isso vai fazer com que ele nunca sofra um problema com acidente de trabalho pode acontecer a natureza exata a atividade exatamente escavação é um risco alto existe mas se dentro dessa atividade você puder evitar trazer ali a maior segurança possível há procedimentos que podem realmente ser realizados que evitam o desmoronamento por exemplo de objetos do teto de pedras o trabalhador vai poder trabalhar tranquilo e a empresa não sofrerá ações que podem abalar financeiramente de maneira irreversível e tem outra questão se a empresa que sofreu um dano desse tipo um acidente por exemplo se os funcionários estiverem cumprindo no caso da mineração as normas padrão tudo dentro isso pode ser um fator que ameniza uma possível condenação da empresa sim o juiz ele vai levar em conta inclusive a prestação de socorro a assistência que é dada aos familiares e se a empresa estava cumprindo com as regras desse plano do trabalho e apesar de existir essa teoria do risco que independe da apuração de culpa a própria constituição ela fala que a indenização ela decorre de culpa e pode ser que a depender como o direito ele não comporta uma verdade absoluta né doutora Amanda cabe interpretações não é a ciência exata pode ser que o magistrado que vai analisar o caso ele venha de fato a obrigar a apuração de culpa para poder aplicar alguma indenização a esses trabalhadores a famílias dos trabalhadores ok doutor Rodrigo Menezes advogado presidente da ANATRA muito obrigado aqui pela sua participação sempre valiosa participação aqui no repórter 98 deixo o microfone para as suas despedidas agradecer o espaço convidar os colegas que desejem ingressar na nossa associação que se filiem através do nosso site que é ANATRA.ADV.BR e mais uma vez me solidarizar com todos os familiares que estão sofrendo que estão indo em busca de notícias dos desaparecidos ok meus amigos boa noite a todos e até amanhã se Deus quiser com mais uma edição do repórter 98 você acabou de ouvir do repórter 98 o o o o o o o